Opa, aqui é o Polozzi. Nesse vídeo eu vou ensinar uma ferramenta para você conseguir atingir seus objetivos mais rápido e fazer com que a sua mente traga ideias, soluções. Como fazer para que você ache os caminhos de forma mais rápida e que você consiga realizar os seus objetivos em uma velocidade muito mais rápida. Eu vou compartilhar essa ferramenta que ela se chama Imersão. A gente chegou no décimo vídeo da série Os 25 Princípios do Sucesso. Eu estou compartilhando os princípios que eu aprendi nesses últimos três anos, investindo com os melhores do Brasil e do mundo, ferramentas de coaching, técnicas, estratégias. Se você não está recebendo a série completa ainda, deixei um link aqui em cima na descrição do vídeo ou aqui embaixo vai ter um link para você clicar e colocar seu nome e e-mail para você passar a receber a série completa. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre uma ferramenta chamada Imersão. É uma estratégia. Onde é que você aprende inglês mais rápido? Estudando cinco anos no Brasil ou cinco meses nos Estados Unidos? Cinco meses nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá você está em imersão, você está o tempo todo lendo, ouvindo, falando, escutando pessoas falando, assistindo TV e você fica imerso o tempo todo naquela língua. E você vai fazendo sinapses neurais, o seu cérebro vai desenvolvendo conexões e a chave vira. E chega uma hora que a chave vira e a pessoa começa a pensar em inglês, ela começa a sonhar em inglês porque ela ficou tão imersa naquele processo, daquela forma, que ela acelerou o nível de aprendizado dela. Então se você quer mudar a sua vida completamente, se você quer atingir rápido os seus objetivos, a partir do momento que você sabe o que você quer, no vídeo, se eu não me engano foi no vídeo 8, eu falei sobre foco. Então você vai lá, assiste o vídeo 8, porque primeiro você precisa ter foco e clareza de onde você quer chegar. E a partir desse momento, agora você vai emergir no conteúdo, qual é o conteúdo, os programas, as pessoas, o que você vai fazer para que a sua mente fique imersa naquele conteúdo, naquilo que vai fazer com que você atinja o seu objetivo mais rápido. Então se você quiser que a sua mente faça conexões, que você desenvolva a sua mente para que ela atinja mais rápido os seus objetivos, aquilo que você quer para você, que você evolua, aprenda mais rápido, se torne uma pessoa mais sábia, que você consiga ajudar até outras pessoas, você precisa ter imersão. E imersão em que? Você vai pegar então, você tem o seu objetivo, qual é o melhor conteúdo? Onde é que está o melhor conteúdo que vai levar, que vai fazer eu desenvolver o meu conhecimento para eu conseguir atingir os meus objetivos? Então eu vou procurar qual é o melhor curso. Eu já paguei, investi mais de 100 mil reais em treinamentos, eu fui fazer curso com o Tony Robbins, o melhor do mundo. Eu sempre estou procurando quem são os melhores naquilo, porque se é o melhor, não tem preço. Às vezes a pessoa, ela acaba investindo dinheiro nela, porque ela não quer gastar muito e ela investe em uma pessoa que talvez não tenha o conhecimento, o melhor conhecimento, a melhor estratégia. E se é o melhor, não tem preço. Você está com as melhores pessoas, aquelas que sabem mais, aquelas que entendem mais, aqueles que são os melhores naquilo, é muito valioso, porque ela já teve, ela já seguiu todo o caminho, ela já aprendeu as ferramentas e ela pode te ajudar a ir muito mais rápido. Então eu vou procurar qual é o melhor conteúdo, quais são os melhores cursos, quais são os melhores vídeos na internet, qual é a melhor pessoa, quem é a pessoa que sabe isso que eu quero para a minha vida. Então, se eu quero ser um coach de sucesso, eu quero ser um ótimo vendedor, eu preciso ser um vendedor, quem são os melhores vídeos, quem é o melhor vendedor, quais são os melhores vídeos de vendas, os melhores treinadores, eu vou procurar isso. Então eu preciso me aprofundar no conteúdo, quais são os melhores livros. Eu vou buscar, vou pesquisar quais são os best séries, o que eles estão dizendo, quem está recomendando esse livro, quem é o autor, eu vou buscar o melhor agora. E eu começo a me emergir, eu começo a ler, eu começo a assistir treinamentos, eu começo a me cercar agora de pessoas e eu passo agora a ficar o tempo todo imerso no conteúdo, eu elimino as distrações, aquilo que está me atrapalhando. Ah, quer dizer então que eu não vou viver, não vou me divertir? Sim, vai, você vai ter lá o seu momento de assistir TV, o cinema, o lazer com os amigos, mas você tem que estar em mente que a partir do momento que você quer focar e quer atingir seus objetivos rápidos, você tem que estar o tempo todo alimentando a sua mente com o conteúdo que vai fazer você gerar conexões, sinapses neurais, aprendizado na sua mente que vai trazer as ideias para como fazer você chegar lá. Então os livros, as pessoas, sim, você tem que estar com as pessoas. Onde é que estão as melhores pessoas naquilo que você quer para a sua vida? Olha, eu quero ser o melhor médico, eu quero ser o melhor contador, eu quero ser o melhor na área que eu faço. Onde é que estão essas pessoas? O que elas fazem? Onde é que elas se encontram? Quais são os encontros que elas promovem? Os seminários? Os cursos que essas pessoas estão? E eu tenho que começar a pesquisar isso. Tem uma frase que diz assim, olha, que se você é a pessoa mais inteligente da sala, é porque você está no lugar certo. Se você não estiver cercado de pessoas que são melhores que você, você não está se desenvolvendo. Porque é um momento, quando você se cerca de pessoas que são melhores que você, você a cada momento está aprendendo, porque elas estão falando de estratégia, elas estão falando o que elas fizeram para conseguir ter aquele resultado. Então você tem que procurar quem são as melhores pessoas naquilo que você faz. Participar de grupos, de mastermind. O que é o mastermind? É a mente mestra. É onde pessoas de muito nível, pessoas muito boas se reúnem para discutir ideias, estratégias, projetos, e cada um vai aprendendo com o outro. Então uma outra forma é você participar de um mastermind. Fazer coaching, procurar um profissional que vai de fora, vim de fora e trazer técnicas, ferramentas e estratégias para você, para abrir a sua mente, para que você mesmo encontre os caminhos, soluções, aonde você quer chegar, como você fazer para ir rápido. Procurar um mentor. Tenha um mentor. Se você quer ir, olha só, se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Eu vi essa frase do Jerônimo Temer dizendo, eu não sei de quem é, mas eu vi ele dizendo, se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Agora se você quer ir mais longe, vá acompanhado. Busque um coach, busque um mentor para te dar o caminho, para mostrar para você. Ele já aprendeu, ele já sabe, ele já ensinou pessoas. Então vai quem são as melhores pessoas, vai andar com elas. E outra forma de você evoluir é você criar o seu grupo agora para você ensinar. Se você já é bom em alguma coisa, crie um grupo de pessoas que querem aprender isso que você sabe. Na sua empresa, você pode falar assim, olha, eu tenho tal expertise, eu sou bom com vendas, eu sou bom com escrita persuasiva, eu sou bom em fazer página na internet. Dentro da sua área, do que você faz, chama pessoas e oferece. Fala, olha, eu vou começar aqui toda quinta-feira de manhã na empresa, antes de bater o sinal, vou chegar aqui meia hora mais cedo, eu vou dar meia hora, eu vou ensinar uma coisa. Vou ler um livro, vou ensinar, criar grupo de discussões de pessoas, onde cada um lê, aquela pessoa vai ler um livro na semana e o grupo vai discutir no dia tal. E você tem que, você se responsabiliza a ensinar. E quando você precisa ensinar outras pessoas, isso te obriga, isso te obriga a aprender mais. Você tem que estar constantemente evoluindo e aprendendo para você poder ensinar aquelas pessoas. Então, se você quiser virar a chave mesmo e começar a agir rápido, andar rápido em direção aos seus objetivos, você precisa imergir no conteúdo. Quem são os melhores? As melhores pessoas, os melhores livros, os melhores cursos. E ir atrás, as pessoas, os grupos, os encontros, os seminários, participar dos treinamentos corretos para fazer com que o conteúdo, o alimento da sua mente esteja o tempo todo imerso. E aí o que acontece? Assim como no inglês, se você ficar lá nos Estados Unidos e a chave vira, a chave das suas crenças, da tua mentalidade, da forma de pensar vai virar. Ela vira e você passa agora a ter ideias, a passar a pensar de forma maior, você passa a encontrar soluções, você passa a achar os caminhos, simplesmente porque você entrou e imergiu no melhor conteúdo que vai levar você para o seu objetivo. Então, já começa hoje, começa a pesquisar quais são os melhores cursos, as pessoas, os encontros, os grupos. Mastermind, como é que eu me aproximo das pessoas que estão entregando muito resultado, que já tem resultado naquilo que eu quero para a minha vida. E eu começo agora a imergir nesse conteúdo e elimino porcaria de novela, de jornal, de coisas que não agregam nada, que não acrescentam. Pessoas sem futuro, grupo de pessoas sem futuro que só joga, só faz piada, joga a conversa para o alto, não cresce, não evolui, não faz nada. Mais uma vez, eu posso ter meu tempo de lazer, mas eu vou ter ali, vou andar com as pessoas corretas, vou fazer o que for correto porque o tempo todo eu vou estar imerso no melhor conteúdo que vai me levar a atingir meus objetivos de forma rápida. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um curtir, dá um gostei se você está no YouTube. E se você quer receber a série completa, aqui em cima ou aqui embaixo vai ter um lugar com um link para você clicar por seu nome e e-mail. Não é para deixar o nome e e-mail no comentário, é para você clicar no link e aí lá na página você deixa o seu nome e e-mail para você receber a série completa. E você vai recebendo, cada vez que eu postar um vídeo novo, você vai recebendo. Então, se você gostou, dá um curtir e deixa um comentário. É o seu comentário que me incentiva a continuar gravando esses vídeos. Isso aqui que eu faço é uma missão de vida. Eu quero, a minha missão é ensinar para as pessoas, mostrar para as pessoas que elas podem ser o melhor, que elas podem ser melhor, o melhor que elas podem ser, que elas podem realizar coisas grandes, que elas podem mudar a sua forma de pensar e realmente realizar objetivos audaciosos, audaciosos, ajudar pessoas. Então, essa é a minha missão. Se você deixa um comentário aí, Polozio, eu estou gostando, fez sentido para mim, isso me incentiva a continuar fazendo isso que eu estou fazendo. Então, dá um curtir, comenta e compartilha, porque talvez outra pessoa estava precisando ouvir isso aqui, isso vai ajudar ela também. Você está contribuindo com a minha missão, a missão de tornar o mundo cada vez melhor, através de pessoas que realizam, que agem, que fazem acontecer, que realizam seus sonhos. Então, muito obrigado pelo seu tempo, espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou, dá um curtir, deixe seu comentário e compartilha. Até o próximo vídeo. Um abraço!